A internet não tem nem a senhora, essa porra. Não, não foi nem a internet, nem a senhora. Aí eu vou cobrar, vou cobrar disso, vou falar isso. Ligou, ligou? Tá desligado, tá desligado isso aí. Ligou a máquina nenhuma? Isso aí, tá desligado essa porra. Ligou essa porra, essa máquina nenhuma?